Obrigado, Sra. Presidente. Vamos nos deixar nesta matéria da sensibilidade social de palavras bonitas e vamos a factos. Programa de Emergência Social, relatório do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social sobre a execução e verbas destinadas a este programa, porque não há programas que não sejam executados com verbas. Zero, até setembro de 2012. Zero. O que as Sras. Deputadas e o Governo aqui ditem sobre isto é conversa vaga, não se traduzem nada, nem tampouco estão a pagar às IPSS o alargamento dos horários das creches e temos noção disso todos os dias. Palavras cheias de boas intenções que se reduzem a zero. Agora, vamos a uma medida concreta deste Governo que revela a sua, eu não diria sensibilidade, mas o seu descaramento social e refiro-me concretamente ao corte nas pensões de alimentos dos menores. Esta é uma medida, essa sim, da vossa autoria que revela que nem existe um mínimo de consciência social. Fazem um corte profundo de 545 para 419 euros naqueles que não têm nada de nada, indo inclusive aos menores e às crianças. Eu queria aqui dizer ao Governo que nesta matéria cumpram pelo menos uma promessa e queria aqui dizer se quando cortam nas pensões de alimentos isso também é devido à sustentabilidade da segurança social, isso também é uma gordura, uma despesa do Estado. As crianças e menores pobres são os favorecidos em Portugal porque vossas excelências para ganharem eleições disseram no vosso programa de Governo, página 88. Na atual conjuntura, que hoje é muito pior graças às vossas políticas, é impensável optar por caminhos, estou a citar, que diminuam ainda mais os níveis de proteção social dos mais desfavorecidos ou que impliquem um esforço financeiro adicional que o país não pode suportar. Não há nenhum encargo, reduzem. E pergunto, senhores membros do Governo, as crianças são, as crianças pobres são os mais favorecidos em Portugal. Haja vergonha social.